Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo Eita menino, eu já me acordei cedo 5 horas da manhã, 5 horas Casinha de Lili aí, devagarzinho as paredes estão subindo Cheguei cedo aqui na obra, montei os andamos Para quando ele chegar já estar os andamos prontos Está rindo em que? Bora cuidar, bora cuidar, bora cuidar William, vai para onde? Não, não vai não? É aqui, vamos lá, bora Eita pessoal Só motivos de alegria, né? Mais um dia aqui, ó Onde o Sebastião está lá? A lindeza Agora aumentou, não foi? Eu vim descobrir onde, bicho? Coloquei Eu, 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 eu não tenho pai Zé não tem pai Neguinho não tem pai E Lili também não tem pai Agora eu vou ser o pai de tudo em vocês aí, agora Papai está aqui, viu? Papai chegou Tu tem pai, boyu? Tem o mesmo Tem o mesmo Tem o mesmo Passa aí, meu brinco Agora não Deixa passar aí, boyu Ô, Mikael Cuida, cuida Olha aí, pessoal Quem está aqui Deu um bom dia, pessoal? O negócio de aço bem? Bom dia, meu povo Aí Tu não tomou café hoje não, foi? Lili não deu café a tu hoje não? Eu vou tomar agora Bora Lili, bora Lili Imagina, meu filho Já aterradinho É Hoje eu comecei cedo, viu? Já vim cedo aqui Montei esses andames Para quando eles chegassem aqui, ó Os andames já estão aí, montados Eu não me aguento, não Como é, né? Eu não me aguento, não Por que tu não me aguento? Eu tento ser educado Não, foi para você desligar Nós conversamos Não, diga aí Pode dizer Ô, Zé Diga, diga O dia é chute, não Levantou cedo Hã? Levantou cedo Levantou cedo Vim aqui botar esses andames aqui, ó Para quando eles chegassem aqui Já estava pronto É show, papai É show Bora, Lili Bora, bora, bora Cuida Ô, Lili Teu pai faleceu também, hein Foi aí Em que ano? 2004 2004 Aí, já meteram um concretizão ali, ó Para ir secando Tá aguando, Lili Esse concreto Oi? Tá aguando Tu tá aguando É isso aí, meu povo Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês Por estar nos ajudando Ajudando essa família Ajudando Lili Nosso guerreiro aí De força Aqui é o que, Lili? Área de serviço É Uma arinha de serviço, né Três quartos Dois quartos Dois quartos Dois quartos Um banheiro Tem suíte Não, né Não gasta muito Gasta Gasta É isso aí É isso aí Olha, a criança Não come Olha O que foi que tá triste? Não Tá com sono, né? Tô, não Nós vinhamos cinco horas Pra cá Da manhã Vem cá, Lili Vem cá, Lili Pra gente fazer o vídeo aqui Papai Pra nós Agradecer o pessoal aqui Olha, ó Uma ferinha aí, ó Olha, ó Bolinho liso Tu não é fraco não, hein Sebastião E a pois E a pois E a pois Cadê a dona Cláudia? Tá em casa? Tá Tá bem? Tá tudo tranquilo lá Tá faltando alguma coisa? As compras As compras? Tá faltando as compras? Tá Que dia? Que é que eu vou deixar? Hoje Hoje? E é? É o que que tá faltando lá? Tá faltando açúcar Arroz Café Feijão Feijão? É Tu não tirou feijão da roça, não? Não Não deu mal Foi pouquinho Hã? Foi pouquinho Foi pouquinho? Tá bom Eu vou fazer umas compras Eu vou levar lá, tá bom? Vai lá, amor Deixa lá Tá bom? Tá bom Bora, bora, bora Cuida Cuida Bom dia, bom dia, bom dia Pessoal Mais uma vez aqui Na casa de Lili, né Como todo mundo sabe A gente só Eles só trabalham Não eu não Eles só trabalham aqui no sábado Né? E... Uma vez na semana Certo? Eu queria agradecer essas pessoas Que fizeram essas ajudas, né? Luizinho e sua esposa E sua esposa Lúcia Bairro Jardim Jardim Boa Vista São Paulo 11 reais Neuza Oliveira 200 reais Jacira 50 reais Não precisa falar nome 10 reais Aparecida de São João Maniuaçu 100 reais Por aí, papai Por aí, papai O que você está com o cabelinho? Hã? Quantos irmãos você tem? 3 Com ela, 4 Tudo dele? Não Cada um filho de um pai Cada um filho de um pai O que foi, Jac? Está rindo, hein? A mãe dele disse também que ela é filho dele, né? Assim você me quebra Não quer dizer 4, irmão? Cada um filho de um pai Cada um filho de um pai Tu é filho de um E os outros 3 São filho de outro De outros Eita, meu Deus do céu Ô, Lili, véi Aí sabe Meu Deus do céu Vamos lá De uma De uma anônima 150 reais Maria Rodrigues Bispo De Arapiraca, Alagoas 60 reais Josildo Aguiar Machado 500 reais Divina 50 reais Segurando aí Segurando aí De um casal de Itapenig Itapeniga Itapeniga São Paulo O que é o papai? Itapeniga Ele escreveu as corridas Não consegue ler Ei, menino Vai, lê aqui Vai, lê aqui E Vilma 25 reais Pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos desculpando as brincadeiras aí Certo? Agradeceu, pessoal Agora é a sua vez Agora é a sua vez Por mim E por minha família Pessoal Voltando aqui No relatório Deu um valor De 1181 Certo? Como a gente tem que comprar areia Aí eu não passei na casa do material de construção hoje não Eu vou repassar o dinheiro pra Lili Pra ele comprar areia E outras coisas que vai precisar Certo? É No caso areia não tem nota fiscal Não tem nota Certo? É avulso Aí é o que? 450, 500 reais Uma carga de areia Aí eu vou repassar esse dinheiro pra ele Pra ver o que é que O que é que tá pra fazer E depois eu passo pra vocês em vídeo Certo? O que foi feito Não é isso? É isso aí Tamo junto É show Logo logo tá na casa Nova Hã? E é só gratidão, né? A todos que nos ajudam, né? O Sebastião tá ali Bora, Sebastião, trabalhar Bora ganhar o dia É isso aí Muito obrigado Muito obrigado